As capas coloridas são detalhes únicos do mundo de One Piece, junto com as histórias de capa que expandem a história canônica. Oda, o criador da série, gosta de brincar com os fãs adicionando segredos e easter eggs. A exemplo, você sabia que a morte de Ace podia ser teorizada quase 50 capítulos antes dela acontecer? Exatamente, geralmente algumas capas não contém nada, apenas provocações, mas nunca se esqueça que em One Piece nada é colocado por acaso. Mas a maioria dos detalhes são pensados, o posicionamento dos personagens, as cores utilizadas, a interação, os pequenos detalhes, a expressão facial, tudo são dicas do que está por vir. E a capa colorida do capítulo 1028 tem diversos segredos que podem nos dizer mais sobre os futuros poderes dos chapéus de palhas. Quer saber mais desses segredos? Então se ligou a falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari, aqui mais um vídeo para vocês. Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Hoje trazendo um vídeo da capa colorida do capítulo 1028. Eu adoro essas capas coloridas. Já fiz alguns vídeos e é interessante como o Oda coloca coisas que realmente vêm acontecer na história. Pequenas dicas sutis. E essa última aí deu umas dicas para lá de interessante sobre os possíveis futuros poderes dos chapéus de palha. Assiste até o fim e vai explodir a sua mente. Só deixando um recadinho rapidinho. Vou sortear esse quadro, edição limitada. Se lembrem que são 50 peças apenas, ou seja, 49 que vão ser vendidas. Essa aqui eu vou sortear para a galera. O link está aqui embaixo, a pior geração. É só comprar o ticket aí da Rifa e você já está participando do sorteio. Então bora lá falar do segredo dos escondidos na capa colorida do capítulo 1028. Bora lá então, pior geração. As capas coloridas são um caso interessante no mundo de One Piece. Eu gosto de ver como dicas sutis deixadas por Eiichiro Oda se tornam realidade. Temos casos interessantes como a teoria da morte de Ace que surgiu por conta de uma capa quase 50 capítulos antes da morte acontecer. O Sop com uma bermuda escrita mentiras se tornam realidade. Ou mesmo um dragão rosa gigante junto de Luffy com uma armadura e o símbolo dos Konzuki quase 20 anos antes da introdução dessa cena. E essas capas em um ano ganharam mais notoriedade como a capa do capítulo 992 onde Oda escolheu comida para conectar Zoro a um dragão azul oriental ao luar. Sabemos que a comida é usada em duplo sentido para os golpes do Zoro como Onigiri que significa corte demoníaco mas também é um bolinho de arroz. O mais legal é que a primeira metade de um Kanji também é visível ao lado das espadas de Zoro e ele significa matar, decapitar ou cortar. Duas outras capas que eu gosto bastante é do capítulo 929 onde o Zoro aparece como a foice antes de usar uma na história para derrotar Kama Zou e o mais icônico de todos na capa colorida do capítulo 937 Zoro usa um mapa para encontrar uma espada chamada Eima antes mesmo de sabermos que Eima existia na história. Em cada nova capa você pode achar dicas que geram teorias mas essa última me chamou bastante atenção em alguns pontos. A nova capa colorida do capítulo 1028 temos o Soap e Nami que estão jogando um jogo de luta e o resto dos chapéus de palha com personagens de videogame. A dica maior aqui vem justamente da escolha dos personagens para representar os chapéus de palha dado que Niko Robin está em sua forma demoníaca representando a Sucubus Morrigan. Como a onda escolheu basicamente o poder de Robin aqui e não algo novo eu potencialmente pude ver um prenúncio dos power ups de alguns dos chapéus de palhaxia isso deveras interessante quando focamos no trio monstro. Pois por enquanto Luffy, Sanji e Zoro são os únicos três que sobraram com lutas nesse arco. Começamos com o Sanji que parece representar alguns personagens como Snake ou Samus mas a dica é a arma que ele segura. Uma arma usada pelos Inklings de Splatoon e com Sanji tendo desbloqueado seu exoesqueleto no capítulo 1028 por conta do seu fator liagem acaba fazendo sentido de porque Oda o fez representando um Inklings. Pois os Inklings não morrem e tem um corpo que não pode ser destruído por meios convencionais. Já Zoro é o Link de Zelda e essa escolha também não foi por acaso. Link é uma espada Shin habilidoso e um dos itens mais icônicos desse mundo é a espada Mestra. Uma espada que é frequentemente vista escolhendo ou aceitando o seu mestre por sua vontade própria. Para empunhá-la um herói deve passar por grandes provações que testam sua coragem, sabedoria e poder para provar que ele é digno de manejar a lâmina. Esta característica é muito semelhante a Ema e como ela escolheu o Zoro como seu mestre. Também em algum ponto de Zelda esta espada se transforma em uma espada Mestra Verdadeira. Então pode ser uma referência a Zoro transformando o Ema em uma lâmina negra nesse arco que é uma grande aposta minha. Já Luffy como Ken de Street Fighter é o mais emblemático de todos. Esta imagem deixa bem claro que ele é a reencarnação de Nika, o Deus Sol. Ken não tem cabelo flamejante. E Luffy está replicando basicamente a silhueta mostrada do Deus Sol. Então esta é uma referência muito óbvia a Nika. É interessante que Luffy tenha punhos flamejantes aqui. Luffy pode criar fogo por meio de certas técnicas. Então é bem provável que também seja uma referência a uma técnica nova. Eu fiz um vídeo bem curioso sobre o golpe que vai derrotar Kaido. E como Luffy derrotaria Kaido com uma técnica que utiliza a infusão do Haki do Rei. Mas que também seria revestido de chamas. Algo semelhante ao Red Hawk e o Red Hawk. A técnica Shoryuken de Ken só tem o punho de ataque em chamas. Então Luffy tem os dois punhos em chamas aqui. É interessante o que pode colocar este novo movimento com ambas as mãos sendo utilizadas. Vimos o Red Hawk que é uma técnica do Gear 2. Red Hawk que é uma técnica da terceira engrenagem. Não é difícil de pensar que talvez esta nova técnica venha sim na quarta engrenagem. Um Red novo, quem sabe um Red Fazant. Pois os Faizões são mensageiros dos deuses e temos toda a história de Momotaro ligado ao Faizão. Por último, faz sentido que Luffy use um ataque de fogo para derrotar Kaido por conta de Ace e a sua conexão com Wano. Ace pretendia voltar para o país dos samurais para derrotar Kaido. Mas infelizmente morreu. Então não pode fazer isso. Mas vontade herdada. Esse irmão mais novo herdou sua vontade e veio fazer isso por ele. Mesmo assim, a escolha dessa imagem de Luffy é incrível. Ela vai servir para no futuro você se lembrar que Yoda já desenhou Luffy como Niko deusol. Assim como fez no passado com armadura samurai. Ou todas as outras referências incríveis espalhadas em diversas capas coloridas. Eu adorei essa capa. Se tornou uma das minhas favoritas. Essas referências no trio monstro. Principalmente com Sanji que liga esse personagem que não é destruído de uma forma convencional. Ou Zoro com a espada mestre. Uma lâmina que escolhe quem vai empunhar. Ela tem que ser digno. E ligando diretamente aí a lâmina negra. Agora o Luffy, sem dúvidas, é o Oda. Dando uma dica aí sobre Nika, o deus sol. E eu acho que sim. Teremos chamas no golpe que vai derrotar o Kaido. Não necessariamente só isso. Porque o revestimento, a infusão do Haki do Rei vai ser necessário para passar aquela casca grossa do dragão. E você, achou mais alguma dica escondida nessa capa colorida? Por favor, compartilhe aqui conosco. Eu adoro essas capas. Se tiver uma nova com novas dicas, claro que vai ter vídeo aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Que façam novas teorias. Até a próxima. Valeu por assistirem. Fui. 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 Legenda Adriana Zanotto